Olha, o colesterol alto é geralmente associado às pessoas mais velhas, mas o problema atinge cada vez mais os jovens e até mesmo as crianças. Como a alteração pode provocar problemas cardíacos, o melhor é mudar a dieta e o estilo de vida o quanto antes. A bolsa térmica é a companheira inseparável de Tainá. Ela tem 24 anos e teve que mudar a alimentação depois que descobriu que estava com o colesterol alto. Eu estava com sobrepeso e eu tive que mudar a alimentação, tive que mudar drasticamente minha rotina. Eu era muito sedentária também. 41% dos brasileiros não se preocupam com as taxas de colesterol e deveriam, já que o colesterol alto acontece também com pessoas jovens, crianças e magras. Existem principalmente dois fatores que podem influenciar na alteração do índice do colesterol em pessoas jovens e magras. Primeiro, o fator genético e depois o estilo de vida sedentário e alimentação não balanceada. O colesterol alto aumenta o risco de doenças do coração. Por isso é importante identificar e tratar o problema ainda na juventude. A cardiologista do hospital Moriá faz um alerta em relação às crianças. A alteração de colesterol está atrelada como um dos principais fatores de risco modificável para a doença cardiovascular. Então, acima de dois anos de idade, a criança merece ser avaliada pelo menos uma dosagem no decorrer da infância e adolescência. A alteração na taxa não apresenta sintomas. Por isso, o colesterol é considerado um fator que aumenta o risco de desenvolver outras doenças, de maneira silenciosa. Então, quer baixar o colesterol? Melhora a alimentação com mais fruta, mais verdura, mais fibra e retira farinha de trigo, pão, bolacha, macarrão. Aquele alimento que é muito rico em açúcar, ele vai fazer o colesterol subir. Depois de um ano cuidando da dieta, Tainá viu diferença nos exames. Hoje em dia, os meus exames estão outra coisa. Estão todos os niveis regulados, estão baixos e eu estou a outra vida.